Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e é um momento tenso, um momento de grande expectativa. Nas próximas semanas, o presidente Aimecias Bolsonaro deve definir o que vai acontecer no próximo mês, mês de novembro. Se teremos de fato o início do Auxílio Brasil, como está o andamento dessa nova PEC, que eles chamam de Plano B, para liberar cerca de 20 a 30 bilhões de reais, já conseguiram a aprovação do IOF, o IOF que é o Imposto de Operações Financeiras, todos os bancos agora estão com esse imposto, o governo pensa em juntar 2,14 bilhões de reais, esse dinheiro deve sim, deve ser conseguido sim até o final do ano e a partir de janeiro aí acaba esse IOF. E também a questão do valor do sobre, o valor da sobra dos precatórios. Tem 89,1 bilhões de reais de precatórios, uma parte vai ser usada para as pensões, outra parte será usada aí para aposentadoria e o que sobrar é o extra sobra, né? A sobra dos precatórios vai se juntar caso o Congresso consiga aprovação dessa PEC, quando juntar tudo isso, precatórios, Plano B, que é a PEC, junto com o IOF, aí vai dar aumento e uma possível prorrogação. Por isso que é uma semana, aliás, essas próximas semanas serão semanas tensas, com muito, muito debate. Se a gente já vem acompanhando vários debates, daqui para frente teremos mais debates ainda. Onde vai chegar tudo isso? A partir de agora você vai entender tudo, tá? Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família, tá bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, tá? Já peço para você dar um joinha, dar um like aqui, é importante você fazer isso, dá essa morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Me responda uma coisa aqui, você está sabendo que os descontos que existiam, a proibição dos cortes de energia. Você está sabendo que já acabou? Hã? Está sabendo? A NEL já voltou a permitir o corte de energia elétrica para o pessoal de baixa renda. A medida também vale, justamente, quem atrasar a conta, quem inventar de deixar juntar, acumular papéis e contas, terá aí uma possível, terá um possível corte de energia. O governo agora está prestando, ó, de dinheiro, de indim. Está sabendo das novidades do Vale Gás? Quem terá acesso a esse Vale Gás nacional? Até agora, por enquanto, está só nos debates. A proposta que os deputados federais aprovaram segue para o Senado, além do investimento de 300 milhões de reais, que é um dinheiro extra, a Petrobras tem mais de 3 bilhões para baixa renda, para ajudar na questão do Vale Gás, anunciou agora mais 300 milhões. O governo federal deve iniciar o pagamento de um Vale Gás para o próximo ano. A ideia é que vem sendo debatida com os líderes da gestão, teria o objetivo de direcionar cerca de aproximadamente 4 bilhões de reais para a elaboração de um programa social. Assim, este se direciona à população vulnerável para a aquisição de gás de cozinha. Esse ano, é possível sair o Vale Gás e ser antecipado? É possível, sim. Isso, inclusive, o presidente Bolsonaro tinha dito que poderia antecipar para o mês de setembro. Não anunciou também não apresentou qual foi o motivo por não ter aprovado, não ter liberado. Além disso, com a aprovação da PEC, que é essa proposta de emenda constitucional dos precatórios, o governo avalia que seria possível conseguir a implementação do Auxílio Brasil. Isso é, programa que vai substituir o Bolsa Família e que também contará com a criação e pagamento do Vale Gás. Nesse sentido, o presidente Bolsonaro veio analisando o fornecimento de um complemento financeiro. Seria um tipo de ajuda. Pode variar de 50, de 120 e a pior informação é que esse valor poderia ficar apenas em 50 reais, ou seja, a metade do preço do gás de cozinha hoje. E aí, seria voltado para os beneficiados do Bolsa Família, que agora passam ao Auxílio Brasil. Pelo menos essa é a previsão. Antes da gente continuar com os detalhes, me responda aqui, quanto é que dá o gás de cozinha, na sua região, na sua cidade? Coloca aqui o preço do gás de cozinha. Está quanto aí? Fala aí. Eu fiquei sabendo que em Tocantins chegou a 130 reais o gás de cozinha. É muito alto o valor, 130 reais. Se parasse por aí, tudo bem. O problema é que nos próximos dias, lamentavelmente, teremos mais aumento. O governo está precisando de verba, de dinheiro e o argumento que o governo vem usando é baseado no preço do barril de petróleo, que o preço é internacional e é fixado, é baseado em dólar. Como o Brasil está com a moeda nesse momento, a nossa moeda do real está fraca diante do real, aliás, diante do dólar. Qualquer alteração de porcentagem lá fora é uma explosão, é um boom aqui no Brasil. Você vê que quando começou o real, em 1994, um real valia mais do que um dólar. Em 1994, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele lançou o real, passou anos e mais anos, um real, para você comprar um dólar, precisava de menos de um real. 92 centavos de um real você comprava um dólar. Aí foram mexendo na política, na economia, na área financeira, nos impostos, nas taxas cambiais. Quando começou a mexer em tudo isso, aí o dólar voltou a subir. Hoje, para você comprar um dólar, precisa de 5 reais e quase 40 centavos. Olha só o prejuízo que a gente está tendo. Em 1994, em 1994, para você comprar um dólar, precisava de menos de um real, 92 centavos. Olha como se inverteu, como a gente ficou mais pobre, como o Brasil ficou mais pobre, como o nosso dinheiro, como o poder de compra caiu. É por isso que quando a gente chega para comprar carne, a carne está lá em cima, porque tudo hoje está sendo baseado em dólar. Hoje, para você comprar um dólar, é preciso 5 reais e quase 40 centavos. O Alex é um prejuízo grande, é grandioso. Para você ter uma ideia de como a gente está tão no prejuízo, você que é assalariado, seu esposo que é assalariado, seu filho, ele era para estar ganhando hoje não 1.100 reais de salário mínimo. O salário dele hoje era para estar em mais de 5.500 reais. Sabia disso? 5.500 reais era para ser o salário dele? Não sou eu que estou falando, é o Diese. Mas se a gente atentar e observar a questão do dólar e o real, o real hoje vale cinco vezes menos do que o dólar. Cinco vezes menos do que o dólar. É muito prejuízo. É muito prejuízo. Bora continuar com as informações. Nesse sentido, o presidente Bolsonaro vai analisando o fornecimento de um complemento financeiro junto com a sua equipe de parlamentares, sua equipe econômica, para dar um gás a cada dois meses, um vale gás. Só que aí fala-se que não pode ser, dizem que talvez não fique nos 100 reais ou 120, possa ser a metade do vale gás. Ou seja, hoje o gás nacional está em torno de 100 reais, o valor médio. Mas aí, se fosse aprovado hoje, pode acontecer que o governo pague somente a metade. 50% vale gás. Seria um mês sim, um mês não. Isso é lamentável. Isso é muito triste. Por que não dar um gás completo? O preço de um gás completo, o valor de um gás, é muita... É lamentável. Isso é triste. Quando eu vi essa matéria, quando eu vi o texto dessa PEC, o governo vai ter três opções. Pode girar em torno de 100 reais, ajuda. Mas também pode ficar apenas a metade, 50% do vale gás. A gente já está esperando que o vale gás seja liberado. Agora, nesse mês de outubro, pode acontecer nesse mês de outubro uma antecipação. Pode acontecer? Pode. Só que aí vai depender de um show de debates. Eu estou usando esse termo show porque é debate praticamente todo dia. Debate para aprovar precatórios. Debate para tentar aprovar as regras do Auxílio Brasil. Debate para aprovar se vai ter prorrogação do auxílio emergencial. Debate sobre a questão do vale gás, o nacional. Debate para o vale gás antecipar. Tudo é debate. É um show. Está tendo um show. Todo dia uma informação desencontrada. Fecha uma coisa ou outra. Amanhã já não é mais. Muda. É lamentável tudo isso. O que chama a atenção é o vale gás pode ser antecipado para essa sétima e última parcela. Pode. É isso que a gente está aguardando. Aquela campanha que a gente vem fazendo continua. Queremos R$ 400,00 no valor mínimo, valor médio do Auxílio Brasil. Queremos pelo menos dois meses de prorrogação, novembro e dezembro. Se você espera que aconteça essa prorrogação, você tem que estar comentando, compartilhando esse vídeo. Brasília, tem um tal de rádio escuta lá em Brasília. É uma espécie de especialistas, secretários, ouvidores, assessores que acompanham também o nosso canal para saber o que é que a população está pensando. Coloca aqui o que é que você está pensando, o que é que deve acontecer. Você acredita nessa prorrogação? Eu acredito. Eu acredito que deve ter prorrogação. Tudo está encaminhando para ser prorrogado mais dois meses. Se vai até fevereiro, março, abril, aí é outra história. A notícia triste também é sobre essa questão do fim, do anel, voltou a permitir o corte de energia, inclusive já falei isso em vídeos anteriores. Agora a medida também vale para o consumidor de baixa renda. E de acordo com a agência, uma notificação de corte será enviada ao consumidor 15 dias antes do corte. Então se você está com conta atrasada, procure colocar em dia, porque você mesmo sendo de baixa renda, antes não podia, mas agora pode. Você pode ter o corte de energia, isso é lamentável. Agora me responda, tirar dinheiro de onde? Se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas estão recebendo essa mixaria de auxílio, se pelo menos tivesse emprego para todo mundo, mas não tem, a economia não voltou em ver como estava sendo dito. Gente que caiu, voltava. Caiu e está assim, não está subindo. É a notícia que está rolando nesse momento, agora é com você, dá a sua opinião. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quem está na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Mesmo tudo isso acontecendo, muitos especialistas, vários parlamentares dizem que o presidente Bolsonaro está olhando o Bolsa Família hoje como um problema. Por quê? Porque o Auxílio Brasil corre o risco de atrasar o seu início. Estava tudo programado para começar em novembro, dia 1º de novembro. Mas agora com essa expectativa de demora nos debates, aí a gente fica na dúvida. Será que de fato vai começar o Auxílio Brasil? Se não acontecer isso em novembro, a prorrogação vem aí. É isso que a gente está aguardando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho